Oi! Eu sou de São Paulo. Ei, 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 ei. É isso que você rege, meu povo. É pra você rege, meu povo. É um pouquinho, meu. É um pouquinho, meu. Ah, bom, isso é pra lá, não sei que é mesmo com essa. Ei, não há no tipo de coisa. É a metona, meu povo. Ei, merda-se, meu povo, né? Tentando on, I said to turn, and I know I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go, tonight. I'm a different guy... O que é isso? 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 O que é? O que é isso?